Bom, falando em Divinas Vivas, a gente fala de Jane de Castro, que é a mentora desse show há oito anos, não é, Jane? Que prazer recebê-la. Que surpresa! Que maravilha, Jane! Bom do receber gente carioca, que é um programa que eu não deixo de assistir. Aliás, tudo que fala de cultura é muito bom quando aparece um programa que dá força à nossa arte. Porque é uma... Não é dizer que exista preconceito, mas tem emissoras que demoram muito de nos convidar. E vocês estão sempre de portas abertas para a gente divulgar o nosso show, falar do nosso trabalho, da nossa vida sacrificada de estrela. Jane, oito anos, essa ideia foi sua de começar esse show? Foi uma ideia que eu... Aliás, há muitos anos que eu tinha vontade de reunir esse grupo, as pioneiras dos anos 60. É, 59, já pegamos até os anos 50. E eu sempre sonhava, porque cada um foi para o seu lado, a Rogéria foi para o lado dela, a Valéria, a Heloína. E eu falei assim, gente... Aí, quando a Rogéria veio para o Rival, para o aniversário de 70 anos, a Ângela Leal falou que tinha vontade de reunir o elenco, mas ninguém se pronunciou. Eu fiquei um mês em casa, eu falei assim, gente, eu tenho que ir lá. Aí eu vim assistir Wanderleia. Dei de cara logo com quem? Ângela Leal. Falei, Ângela? Está todo mundo cobrando o nosso show aqui. Jane, vamos fazer. Fala com a Bia. Falei com a Bia. A Bia já me ligou. Olha, em duas semanas, chamei Berta para dirigir, Berta sempre muito amiga, Berta Loran, e ela aceitou na hora. Aí eu liguei para uma, liguei para a outra, fui reunindo o elenco, botei todos lá no salão, ensaiamos 15 dias no salão, estreamos aqui para fazer uma só, uma única apresentação. Ninguém pensava que ia ser um projeto. Mas, de repente, a Ângela Leal subiu no palco, viu o escândalo, capa de todos os jornais, e o sucesso do público, voltando gente da porta, aí a Ângela resolveu fazer um projeto mensal. E sempre lotando. E já estamos aqui, já oito anos fazendo aqui, nós fazendo a sala Bada em Pau, também já há muitos anos, e viajando pelo Brasil. E ninguém acreditava, nem eu, eu achava que ia ser aquela única apresentação, mas eu não esperava de ver tanta gente, aquela briga para entrar. Gente, como nós somos queridas. Era isso que estava precisando. Aquela coisa de reunir as pioneiras, aquelas que fizeram a história, que substituíram as grandes vedetes do teatro de revista. Quando o teatro de revista com as mulheres já estava entrando em decadência. Foi quando nós viemos para cá e fizemos Vem Quente, que estou fervendo, para fazer um só também, mas aí ficamos de 67 a 70. Agora, tem convidadas e fixas, não é isso? É, sempre. Já trouxe aqui Fafá de Belém, a Marrom, a Alcione, a Elza Soares. Ellen de Lima. Ellen de Lima. Eu ia até falar, depois das cantoras do rádio. Não foi só Ellen. Eu já fiz com as cantoras do rádio. A Demilde, Fonseca. A Demilde, Carminha Mascarenhas, a que está no retiro, meu Deus, o Llamo Branco. Isso é idade, é muito nervosíssimo também, que eu estou quase... Aí é do Baião, não é? É. Carmélia Alves. Carmélia Alves. Lembrei. Fizemos, foi uma coisa, foi um sucesso. Trouxe Núbia Lafayette, que estava escondida lá em Macaé. Olha, eu realizei um grande sonho. Gerri Adriani, Emílio Santiago. Eu entrei muito no embalo das músicas, que eu namorei muito em Oswaldo Cruz, escutando não só os Golden, como o Trisperança. Ah, filme triste que me fez chorar. Você sabe que o Mbófio, nesse dia, terminou comigo? Porque eu parei de dar atenção a ele, no rádio, comecei a escutar a música. Ele falou assim, você gosta mais da música do que de mim? Eu vou embora. Ele pegou o carro e foi embora. Me largou. Isso é uma história maravilhosa. Eu também namorei muito nos embalos do Golden, porque as músicas são boas até hoje. Eles levantam uma plateia. Eles têm um público. Eles são da nossa geração. Começaram primeiro. Eles foram do Walter Pinto. Walter Pinto? Eu era muito criança. Eu sempre fui a mais nova do grupo. Não estou querendo me botar mais nova, mas sempre. Quando a Rogéria foi lá agora e falou, eu vi vocês no Walter Pinto, eu disse, que inveja que eu não pude entrar. Eu era menor de idade. Eu já ia na Praça Giradentes, mas não entrava no teatro. Às vezes, entrava porque a gente fazia aquele... dava um beijinho no porteiro, ele deixava apagar a luz, escondia num camarote. Eu tive a oportunidade de ver algumas vedetes. E ali veio a minha inspiração. A Praça Giradentes foi a minha grande inspiração de ser vedete, antes de ser cantora, porque eu cantava em programas de auditório. Eu fiz o Flávio Cavalcante, o Meet com o Emílio Santiago, com o Tobias, que foi o primeiro lugar. Eu cantei no Chacrinha, eu cantei em várias rádios. Eu tentei a Jovem Guarda. Não sei se você lembra dos Brotos Comandos, do Carlos Imperial. Mas não dava certo. Então, eu resolvi virar travesti. Um dia, eu fiz um teste para ler Guelho no Teatro do Cine, em 1966. Passei na hora. Aí foi a minha realização. Aí me deram a oportunidade para cantar. O que eu faço, o que eu gosto de fazer, é cantar. Mas também gosto de representar, porque eu acabei de filmar agora, A Inevitável História de Letícia Diniz, que é uma direção do Marcelo Pedreira, que é um filme maravilhoso. Eu estou fazendo um travesti meio marginal, que mora em Porto Velho. E eu já fui elogiada pelo diretor, agora eu quero ser elogiada pela crítica, porque é um papel totalmente diferente. Eu faço... Eu sou desprovida de qualquer glamour. Então, esse filme, para mim, foi uma grande oportunidade. Agora, quem quiser contratar vocês, pelo Brasil afora, telefone... Não, é só entrar no meu site, www.jane-de-castro.com. Lá estão todos os meus dados, minha biografia, reportagens, tem tudo. E vai entrar agora essa reportagem, que eu já estou pensando em botar há muito tempo. Mas eu dependo de alguém para fazer. Se alguém é complicado, viu? Sempre. Mesmo pagando, é complicado. Obrigado, gente. Sustentos. Olha, é sempre um prazer dar uma entrevista para vocês. E continue assim, dando força aos artistas, porque, sem vocês, a gente não acontece. Eu tenho horror a esses artistas que, hoje em dia, que ficam esnobando a mídia. Ah, eu só faço se for Globo, se não for... Empurra para um lado e para o outro, o paparazzi. Eu acho uma frescura. Bobada. Porque, na hora que eles estiverem lá embaixo, frustrados, e ninguém chamar, eles vão começar a correr atrás a estreia de peças, correr atrás de... Aparecer, pelo menos, como um papagaio de pirata. Eu sempre gostei de aparecer, porque o artista que fala que não gosta de aparecer é mentira. Claro, se tiver uma novela da Globo fazendo um ano, aparecendo todo dia, dá para até esnobar. Não querem. Mas são simpáticos. Mas tem outros, que é aquele que cuspiu na cara do QCQC, aquele Vilena. Eu fiquei decepcionadíssima com ele, cuspi na cara de um repórter. O que é isso? É isso aí que eu tenho para falar. Adoro a mídia. Me chamem quando quiser. Eu estou louca para ir naquele estúdio, naquela entrevista, que eu fico invejada, quando eu fico assistindo em casa. E agora o espaço cultural, gente, que é óbvio. É, espaço de... Pode cantar lá. É, o espaço cultural, gente carioca. Eu quero fazer um stand-up musical. Bem no Genoel Zoro, em frente à praça. Que bom! Mas é isso que precisa. Espaço para trabalho, para divulgar shows, divulgar CD. E ali era o Teatro Poeira com a Leila Diniz, você lembra? Pois é. É quase em frente. Eu assisti, né? Tem banana. Banana band. Ah, dá. Ah, isso eu tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de assistir. Leila, maravilhosa. Obrigado, Jânia. É um prazer estar aqui no teatro. Ah, obrigado a vocês. Quero trabalhar com vocês, porque que não? É, gostar, bem. Um beijo. Pois é, Jânia é nossa irmã, minha gente carioca. Esse é meu rio. E assim chegamos ao final, gente. Semana que vem tem muito mais atrações, andamos em vários lugares, importantíssimos. Sempre no Canal 14 da NET, já meia-noite, com vários horários. Obrigado por essa audiência intensa, e até semana que vem. Mas antes, avisando, que hoje estreia Marília Pera, contando a história de Erivelto Martins. Olha, Marília Pera deve estar um espetáculo. Estarei lá vendo nessa estreia. Vou prestigiar a querida, a talentosíssima Marília Pera, no Teatro NET Rio, bem aqui em Cobacabana. E até semana que vem! Supervisio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias, das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153, 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervisio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Supervisio Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017. 2277-1634. 2357-1634. 23 broadcast.